Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu vou partilhar com vocês sobre o dogma da Assunção da Virgem Maria. No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII declarou a Assunção de Maria um dogma pela Constituição Apostólica, unificiente nos deus. Então, através dessa Constituição Apostólica, ele declarou o dogma que pela tradição da Igreja é ensinado que Maria foi elevada ao céu de corpo e de alma após a sua morte. Normalmente, quando alguém morre, essa pessoa é sepultada e seu corpo passa por uma deterioração e ela espera o fim dos tempos para a ressurreição do seu corpo. É o que nos ensina as Espírituras. O nosso corpo vai ressuscitar no último dia. Mas Maria, ela foi preservada do pecado original. Nós já temos outro dogma, que é da Imaculada Conceição. E por isso, seu corpo não passou por esse processo de deterioração. Pois a corrupção do corpo é consequência do pecado. Maria não teve o pecado original. Então, Deus apresentou e deu esse privilégio de ser assunta ao céu, de corpo e de alma. É preciso lembrar aqui que apenas Jesus e Maria subiram ao céu de corpo e de alma. Os santos estão lá no céu apenas com suas almas, pois os seus próprios ainda estão aguardando a ressurreição do último dia. Vale lembrar também a diferença entre ascensão e assunção. Nosso Senhor, Ele ascendeu aos céus. Ou seja, Ele subiu por si mesmo, por si próprio. Já Maria, ela foi elevada aos céus. Ela subiu aos céus pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar então dos dois motivos por que Nossa Senhora foi assunta aos céus. O primeiro, eu já mencionei mais ou menos, né? Como Maria não esteve presente ao poder do pecado, para ela ser mãe de Deus, né? Então, também não pode ficar, ela não pode ficar sobre o império da morte. Pois, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, Maria não experimentou a corrupção da carne, como todos nós um dia vamos experimentar. Mas ela foi glorificada em sua alma e o seu corpo. O segundo motivo é que a carne de Jesus e a de Maria são a mesma carne. Portanto, uma carne de Maria deve ter a mesma glória que teve o seu filho. São João do Damasceno, no ano de 749, diz assim, Era necessário que aquela que no parto havia conservado e lesa sua virgindade, conservasse também, sem corrupção alguma, o seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela que havia trazido no seio o Criador, feito menino, habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o filho sobre a cruz, recebendo no coração aquela espada das dores das quais foram imune ao dá-la à luz, o contemplasse sentado à direita do pai. Era necessário que a mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao filho e fosse honrada por todas as criaturas como mãe de Deus. Muitos santos, ao decorrer da história da igreja, perguntavam se o melhor dos filhos poderiam recusar a melhor das mães à participação em sua ressurreição e o glorioso domínio à direita do pai. Então, para eles, a sua dignidade de mãe de Deus exige uma assunção. É uma questão de lógica. Se aquela que permaneceu unida ao filho em terra, aquela que foi preservada no pecado, aquela que tem a mesma carne do seu filho, aquela que sofreu com o seu filho, como ela não poderia ressuscitar com ele? Como essas escrituras, né? Se que com Cristo nós sofremos com ele, nós ressuscitaremos. Quanto mais aquela que era a mãe, né? E a mais forte razão da assunção de Nossa Senhora é ser no fato dela ser a mãe do Senhor. Como disse o Frei Francisco, de monte ao velho, Consentiria ao meio Jesus de Nazaré que sua morada puríssima? Um céu esplêndido, onde por nove meses repousaria, uma estátua viva esculpida pelo próprio Criador, ficasse nessa terra de exílio? Porventura o rei dos exércitos esperaria o fim dos tempos para que a corte celeste prestasse em homenagens reais a sua mãe? Não, pois era místia que a humanidade adaptaria quanto era considerada uma mãe tão extremosa. Algumas pessoas poderiam me perguntar, principalmente os protestantes, onde está o dogma da assunção de Maria na Bíblia? Bom, nós não vamos encontrar com todas as palavras esse dogma nas escrituras, porque as escrituras ditam a fé inicial da igreja. Ali está as sementes que o Espírito Santo irá revelar a nós através dos tempos, através do magistério da igreja. Mas nós temos alusões à assunção de Maria, inclusive no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Cânticos dos Cânticos, em Gênesis, da inemizade da mulher serpente e a mulher de Apocalipse 12. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem breve, bem sucinto, em relação à assunção da Virgem Maria aos céus. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e fiquem com Deus.